Olá meninas, tudo bem? Desculpa se eu estiver um pouquinho fanha, puxando muito no nariz É porque eu fiquei resfriada esses dias e ainda não estou 100% Mas isso não impede de trazer os vídeos pra vocês, as resenhas pra vocês Inclusive a resenha de hoje foi super pedida e eu fiquei muito feliz em saber que vocês queriam ver o quanto antes a resenha Dois batons Extreme Matte da Maybelline, titulada Max Lapse Extreme Matte by Color Sensation Semana passada eu compartilhei com vocês nas redes sociais Quem me segue é lá, arroba turdabeleza, Instagram, Facebook, Snapchat Foi a divulgação do lançamento oficial aqui no Rio de Janeiro Lançamento esse que contou com a participação da nova porta-voz da Maybelline aqui no Brasil A Camila Queiroz, atriz, modelo, linda, muito simpática Estou aqui com a Camila Queiroz, fala linda Um beijo pro turdabeleza Uma beleza, hein? Olha quem falou, olha o top aqui E também do cantor Nego do Borel, o qual realizou uma super parceria com a Maybelline A Maybelline resolveu inovar dessa vez, misturando música, beleza E o clipe ficou muito bacana, achei bem divertido, colorido Nele é mostrado todos os tons de batom A Camila Queiroz, inclusive, estava comentando que usou todos os tons de batom Então todas as cores dessa linha aparecem nesse clipe Eu não sei se eu posso, mas eu vou tentar colocar um trechinho aqui pra vocês conferirem Mas lá no blog eu coloquei todos os detalhes e vocês conseguem conferir esse clipe na íntegra Então eu vou compartilhar com vocês todos os detalhes sobre esse Max Lapse da Maybelline E todas as tonalidades, que inclusive foram os batons que a gente recebeu no dia da apresentação desse produto Batom em lápis, como o nome já diz, Max Lapse Contém 1,5 gramas, é um lápis bem grossinho O tamanho dele não é tão grande Ele é quase do tamanho do meu dedo indicador Diga-se de passagem, é bem grandinho No total são 8 cores E promete proporcionar pigmentação, durabilidade e efeito mate mais confortável Segundo a Maybelline, esse produto contém fórmula moderna Que combina pigmentos de pura cor à resina de açúcar Capaz de entregar o efeito mate extremo e duradouro Essa linha conta com 8 tonalidades Então vai de um tom mais nude ao tom mais vinho fechado Inclusive eu estou usando a última numeração Que é o número 80 Vai do número 10 a 80 Esse daqui é o batom Só Cifo Agora Os nomes das cores me lembraram muito a quem disse Berenice Nomes bem divertidos, bem engraçados Então me lembrou muito a quem disse Berenice Achei bacana também Agora eu vou mostrar pra vocês a aplicação de cada batom Desculpa se fica algum falhado, algum borrado Mas gente, gravar aplicando todos direitinho Um igual a outro é bem difícil Mas eu espero que eu consiga mostrar pra vocês todos os detalhes de cada tom Antes de aplicá-los, eu hidratei bem os lábios Porque eu acho que se não, na metade ele não iria aguentar Então isso é uma dica bem bacana também Se você vai aplicar um batom mate Seja os líquido mate ou esse Max Lapse E hidrata antes pra que não fique nenhuma pelinha aparente Pra o seu lábio receber melhor produto Ficar mais confortável nos seus lábios Apliquei do menor para o maior Do 10 a 80 E agora vocês vão conferir todas as tonalidades O primeiro é o número 10 O nome dele é Assim e Ponto A marca diz que ele é um nude O número 20 se chama Não Duvida Que é um tom de marrom O número 30 é E Me Deixa Ele é um rosa neon O número 40 Tô dentro Aqui tá dizendo que ele é um fucsia Número 50 Tá olhando o que? Aqui diz que ele é um lilás 60 eu não me arrependo Tô dizendo que é um coral Mas vocês vão ver na hora que eu aplicar Ele é um vermelho Eu achei ele um vermelho Com fumo meio alaranjado Uma mescla com coral Número 70 Eu quero tudo E aqui a marca diz que é um tom de vermelho Eu considero um vermelho pro cereja Ele não é 100% vermelho Ele é uma mescla E o número 80 Como eu já falei com vocês Aqui diz que é roxo Eu considero roxo Meio vinho Bem intenso Eu achei que eles pensaram E atender a todos os estilos A todos os gostos Então a gente encontra Desde o nude Até um tom mais fechado Mais intenso Como esse daqui Geralmente a aplicação Com esses batons lápis É bem fácil Antigamente eu usava muito mais Batom lápis Batom mate Mas eu usava mais pra contornar Max lápis Como esse daqui É a primeira vez que eu tenho É a primeira vez que eu uso E que deu pra espalhar bem Eu mostrei pra vocês no vídeo Como que foi pra completar Contornar É pra encher Então assim Eu não tive dificuldade De aplicar esse batom Ele deslizou bem Eu acho que se meus lápis Estivessem ressecados E sem hidratar Eu acho que seria um pouquinho Mais difícil De fato fica bem mate Não fica aquele seco Craquelando É o mate um pouco Mais confortável Assim você se sente bem Você não sente repuxar Não sente uma certa ardência Pelo menos essa foi Minha experiência com ele Enquanto a questão de transferir Ele transfere Mesmo ao passar do tempo Vou mostrar pra vocês Esse daqui Que eu já tô um tempinho Ó Enquanto eu aplicava Eu fiz com outro tom também Porém eu percebi Que isso não interfere Na sua durabilidade Na pigmentação dos lábios Independente de transferir Ele se mantendo lá Com relação a valor Eu tô com o release aqui Da marca E aqui diz o preço Sugerido de R$19 No mais Eu já vi na farmácia Droga Raya Se eu não me engano Custando R$18 E pouco Então eu acho que vai depender Do estabelecimento Que você for Para você passar Mais do que isso Eu acho que não vai custar E nem pode Eu acho que isso aí Já tá um preço ok Eu particularmente Gostei bastante Do resultado desse batom E eu tenho Minhas cores favoritas Eu gostei desse nude Claro né E também Deixa eu ver O R$40 Tô dentro Esse rosa aqui Então foi isso meninas Espero que vocês tenham gostado Da resenha de hoje Dos batons Extreme Matte Max Lapse Da Maybelline Se você já usou Tem uma cor favorita Deixa aqui nos comentários Compartilha com a gente Que eu vou amar saber Se você gostou desse vídeo Já sabe Clica aqui no gostei Para saber que você gostou Se inscreva no canal Para ficar por dentro Dos últimos vídeos E eu vou colocar foto Com as detalhes De cada batom Lá no blog Tudo é beleza Vou ficando por aqui Fiquem ligadinhas Nos próximos vídeos Próximas resenhas Que já já eu tô de volta Grande beijo Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau